Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente agora tá com a nova meta de 18 mil inscritos, então dá aquela moral, dá aquela força, já comenta um próximo rap pra gente trazer aqui um reactzinho. Lembrando, react sempre meio dia aqui no canal, mano, uma coisa que não vai faltar nunca, react sempre meio dia, beleza? E tem outros vídeos jogando, dicas e tudo mais, unboxings, fodas bagarai, mas enfim, hoje a gente tá no estilo Megumi Fushiguro, empoderado, Jujutsu Kaisen com o beatzinho do Sidney e a do mano Yuri. Mano, salve, salve mano, Yuri Blacks, o cara é fora bagarai, mano, enfim, tá me devendo uma entrevista, mano, te liga, hein, te liga, velho, eu vou chegar ao 100k aqui, tu não vai tá me dando entrevista, mano, não, tá de sacanagem, né? Enfim, deixa muito like, se inscreve no canal, então bora pra o react, que eu sei, mano, eu sei que o react do cara vai ser, vai ser no estilo, mano, vai ser no estilo mesmo, então bora lá. Chiquicam me contra tu, e nas sombras eu domino, só vem que eu tô full. Pra chamar o Chiquicam me precisa de um amuleto, eu sou preciso da sombra, se o mal vingado mesmo. Veja minha mãe, fui vendido pra família Denise, havia um xamã que cuidava de mim, E a irmã mais velha, quase no fim, é mais ou menos do fim. Quando te param, me diz quanto mais tu tenta, quando te derrotaram, você disse que não aguenta. Quando me machucam, mas a minha força aumenta, então bate mais forte que no fim, tu não sustenta. De quando ele pula, não sabe, só um depósito, meus inimigos sem querer só me empurram pro propósito. Porque ele no final coopera, mesmo na beira da mão, quando sou fraco, é que sou mais forte. Já vou mal, não tenho medo, não tenho medo, eu não fudo esse ser bom, não. Eu me preparo cedo, e dessa história eu já mudei o enredo. Eu trago, mas todo mundo, meu conceito simplesmente alterou. O chamão de respeito chegou, e o mal do lugar se espantou. Se o chique Kami morre, não pode ser invocado, passa pro próximo e mais forte fica no caso. Toda vez que eu sou derrotado, eu sinto em te dizer, eu fico mais empoderado. Minha irmã presa armou de som, em um estado de coma. A aflição consome, mas o meu foco vai à tona. Seu trato sempre preparado, te mostro como funciona. Tu poder na porrada, nem importa, te boto em coma. Manda que Kami e o monco se dane sem briga, me chamem de força inflame. Não medo, só clame, amigo, só a minha morte engana e lutino reclamando. Mas o chique Kami e o chique Kami morre não pode ser invocado, passa pro próximo e mais forte fica no caso. Caraca, Júlia. Caraca, Júlia. E aí? Não tem o mal, não tenho medo. Não tenho o mal. Não fudeu sossego, não. Eu me preparo cedo. E dessa história eu já mudei o enredo. Era um pouco mais tudo mudou. Eu sinto simplesmente ao terror. A chama de respeito chegou e o mal do lugar se espantou. Eu mesmo me menosprezava, não sabia quanto poder carregava. Então eu me rebaixava, me mantinha no meu mundo dentro de uma caixa. As dores me fizeram consciente, de quanto sou resiliente. Percebi ser muito insistente, sempre nadando contra a corrente. Você, quando eu tremei na parte. Não dania a conta caso eu invocajasse. Você era um divino nesse parte. Ninguém consegue, não sei se essa seria checkmate. A emoção de domina e completa Hoje eu não vou se completar Eu domino nas sombras e tu fica na merda Tu não fez a coisa certa Tu não, não tenho medo Eu não vou dar sossego Eu me preparo cedo E dessa história eu já mudei o enredo Era troco, mas tudo mudou Meu conceito simplesmente alterou O chamão de respeito chegou E o mal do lugar se espantou Não tenho medo Eu não vou dar sossego Eu me preparo cedo E dessa história eu já mudei o enredo Era troco, mas tudo mudou Meu conceito simplesmente alterou O chamão de respeito chegou E o mal do lugar se espantou Caralho, mano! No estilo Megumi Fushiguro, mano Galera Mano, um Megumi, gente Caraca, não O que que foi isso aqui, mano? Vai começar, peraí Que louco é esse? Caralho, mano! Deixa eu respirar um instante Mano, que nossa Quando ele começou E eu falei Caraca, mano Respira, Yuri Mano, respira, cara Mas foi foda bagaraz, gente Nossa, eu chego a estar arrepiado Aqui, mano Que parte Que, mano Tá na minha playlist Gente Tá na minha playlist, mano Então É sucesso, mano Na moral Tá com 18 mil visualizações Nesse momento que eu tô gravando Que não faz muito que ele saiu Mas enfim Pelo amor de Deus Vão Vão no rap do Yuri Deixa o like pro cara O link tá na descrição, mano Pelo amor de Deus Vai lá Fala Rafa mandou Eu aqui Sei lá, mano Qualquer coisa Mas vai Tá uma delícia esse rap, mano Meu Deus Enfim Espero que vocês tenham gostado, galera Desse rap do mano Yuri aí E do beat Beatzinho do Sidney, mano Olha que duas coisas perfeitas É quase o Gogita, né Faz fusão ali E fica sensacional Enfim Espero que vocês tenham gostado Então deixa muito like Se inscreve no canal Galera A gente tá chegando aos 18 mil Então Dá aquela moral, valeu? Então valeu Falou e fui